E o Feminíssimo agora chega aqui na The Dress e hoje é dia de nós falarmos de festa, que é o grande carro-chefe de você. Isso mesmo, Carmen. O nosso grande carro-chefe é festa. A gente tem modelos, enfim, uma infinidade de modelos de festa. Desde uma festa mais simples até uma festa bem incrementada, modelo todo bordado. E hoje a gente vai falar de Flashdor, que esse sim é uma marca que é um super carro-chefe nosso. E nós vamos falar hoje de festa para adultos, porque vocês têm também festa para... Temos festa para criança desde um aninho e temos festa para adolescente também, para modelos teen. Mas hoje vamos falar de festa para adultos. Vamos lá, então. Então tá. Flashdor é... A grande característica da Flashdor é o caimento, não é? Caimento. Que é maravilhoso e é perfeito. Exatamente. Vestidos bem estruturados, com bastante barbatana, que deixam, assim, qualquer corpo lindo. É impressionante, assim. Isso não é piegas de falar mesmo. É impressionante. As mulheres colocam o vestido e se amam. Ele cai muito bem. Esse é um modelo, então, com uma saia mais ampla, né? Com o corpo um pouquinho embordado. Era alta, maravilhoso, né? E suas costas, ó, bem estruturado. Ele fica como um corpete, que é o jeito que os modelos da Flashdor vestem, né? Esse aqui já é um tipo de um turquesa, também com esse preguiado. Ele tem uma fenda. Então, quando tu caminha, ele é fechado, mas na hora que tu chuta o vestido, ele dá um movimento e aparece a perna. Adorei. Toda aberta as costas, ó. E diz uma coisa, Adri, como vocês não são fabricantes, se tem algum ajuste, vocês fazem? Nós fazemos todos os ajustes. A gente tem uma costureira própria, então ela faz todos os ajustes. A gente, normalmente, faz em mais de uma etapa, até porque, normalmente, precisa de um ajuste de corpo. Então, a gente primeiro ajusta o corpo, depois mede a barra com o sapato da cliente. Então, a gente faz um trabalho bem delicado, mesmo, na parte dos ajustes, né? Ó, esse aqui tem uma fenda aqui, com barbatana. Ele tem uma fenda com barbatana, fica bem estruturada. Fica perfeita, não é? Um bordado, então, de strass, com as costas também, todas nuas, né? Essa cor é uma cor... As cores têm visitadas, não é? Isso, são cores, então, que são cores próprias, né? Exclusivas da Flashdor. Essa cor, por exemplo, o nome dela é Avelã. Que bonito, né? Lindo. Esse aqui, então, já é o modelo mais bordado em rosê. Ele tem uma saia, isso, ele tem uma saia também mais ampla e mais estruturada. Ele fica ajustado no caderno. Ele fica quase que um sereia. Fica quase um sereia, mas ele começa a abrir um pouco antes. Que se viu muito, não é? Agora, no Met Gala de Nova York. Muito. Esse modelo mais sereia. Esse modelo mais ajustado e abrindo, não é? Isso mesmo. Ele fica como um cadeirão. Ele é, digamos assim, uma releitura do modelo sereia. Lindo mesmo. Nós estamos quase que num degradê aqui. Exatamente. Olha que lindo esse sereia. Esse aqui, então, é o modelo cereja, né? Também pregueado, né? Quase um peçado. É um modelo também bem estruturado. Um modelo que ele acaba voltando sempre nas coleções. Tem detalhezinho de costume. E os recortes da Flashdor são, assim, bem estratégicos. Isso, bem estratégicos. Eles mostram sem mostrar demais. São super elegantes. Agora o Marsal, aqui. Isso. Pra gente ver essa cor com um amaranto. Ele tem um bordado, então, também, aqui. Esse aqui tem uma coisa que se vê muito nos head carpets, que é o bolsinho. Bolsinho, exatamente. Porque tu consegue... Sabe onde botar a mão na hora da foto, não é? Isso. E ele fica, fora que fica chiquérrimo, né? Fica, abre aqui. Fica com o bolso. É, eu acho lindo. Fica chiquérrimo. Também um modelo bem estruturado. Agora o marinho, que não pode faltar no inverno. Que é chique. Também um modelo com... Isso. Um cinturão, né? Ele fica bem acinturado, bem bonito. Também, assim... Ele dá uma estrutura no... Fica com cintura. Exatamente. E daí, também, um queridinho que já vem desde o verão, né? O ombro ao ombro, né? Também, esse é um modelo mais ajustado. Tem uma fenda. Uma fenda. Isso. E tem esse detalhe o ombro aombro, que fica bem princesa. Assim, uma cor, então, azul bem... Quase um azul hortense. Quase um azul hortense. Isso mesmo. Esse é o último? Esse é o último. É o último. Mas olha em tudo que tem aqui, gente. A dedress. Quando a gente pensa num vestido, tem que pensar em dedress. Porque se não tiver aqui, não tem lugar nenhum. Não tem. Aqui tem que achar. E com certeza você vai encontrar o seu vestido perfeito. Com certeza. Aqui na Luciana de Abreu, esquina com a Barão de Santo Ângelo, com estacionamento do número 1 aos... Ao manequim 48. E assim, agora todo mês de maio, mês das mães, né, Carmen? A gente tá com uma promoção, então, na verdade, com uma parceria com a Corpare. Então, nas compras aqui na Dedress, ganha um presente super especial da Corpare. Ai, que bacana. Então, bem legal. Então, é a oportunidade também de ganhar um tratamento... A Corpare é uma clínica estética, não é? É uma clínica estética que tem, assim, uma tecnologia de ponto, tem os melhores tratamentos estéticos aqui de Porto Alegre, então, vale a pena conferir. Então, assim, ó, já tem um casamento lá pro final do ano, ou pela metade do ano, aproveita e vem aqui na Dedress.